Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Comidas que Encantam. Meu nome é Mike e hoje eu vou fazer para vocês tarte de bacon com nata. E como se faz isso? E quem nós precisa, como sempre, eu vou mostrar aqui na minha cozinha. Para a nossa massa de tarte de bacon com nata, precisa de 300 gramas de farinha de trigo, 150 ml de água, 1 quarto de colher de sal, 1 quarto de colher de açúcar, 10 gramas de fermento. E para o recheio, vou precisar de pimenta e sal misturado, 200 gramas de nata, o creme de leite fresco, 3 cebolinhas de primavera, 100 gramas de bacon e 100 gramas de queijo mozzarela ralado. Então pessoal, vamos começar. A receita vai dar para 4 pedaços, 4 tartes, isso aí. Então vamos começar a fazer um buraquinho dentro da nossa farinha, coloca uma parte de nossa água, o fermento e o açúcar. E já vamos começar um pouquinho a misturar, eu faço isso aqui com o dedo, né? Porque eu preciso colocar a mão na massa mesmo, só. Então vamos colocar já o restinho de água e misturar mais um pouquinho antes de colocar a nossa salsa. Prontinho, eu vou terminar agora aqui a massa, já mostrou em vários vídeos como eu faço a minha massa, 2 minutos misturar e 6 minutos amassar, até logo com a massa pronta. Então pessoal, passaram então as 8 minutinhos, nossa bolinha aqui está pronta, tem elasticidade e também tem uma textura muito legal, ela está um pouquinho grudente, mas não tanto. Tá? Agora ela vai descansar para só 15 minutinhos com uma toalha aí em cima. Então pessoal, passaram os 15 minutinhos, vamos tirar aqui nossa massa e vamos colocar, fazer 4 pedacinhos. Aqui a faca corta, né? Ok, agora ela já está um pouquinho mais grudente de novo, mas tudo bem, 1, 2, 3, 4. Fazer umas bolinhas, fazer umas bolinhas, assim, redondinho, faz como na mão, né? E sempre mostra também o jeito, para quem não tem habilidade, dobrar sempre os cantinhos no meio, várias vezes, tá? E depois que você tem uma bolinha mais redonda, só puxa embaixo. E então fica no mesmo jeito, tá? E agora, eles vão ficar para relaxar mais 5 minutinhos, e depois vamos continuar. Vamos começar então, descansar um pouquinho, e vamos fazer umas forminhas mais ou menos como um prato pequeno, tá? Só... Mais ou menos esse tamanho, assim, não muito grano, né? Só... Vou colocar aqui, na forma. E as outras duas também, então eles vão descansar para 30 minutos ainda. Então, vamos aproveitar, né? No momento que nossa massa está descansando, vamos misturar. Aqui, nosso creme de leite fresco, nata, né? É, quem não tem nata, pode ser, talvez, um creme de leite fresco, e talvez um... é... um cream cheese. É, também funciona. Né? Para o pessoal do calor, que não acha nata, né? Misturar com o nosso pimenta e sal também, e também o nosso queijo ralado. Vamos fazer uma massa juntinha. Isso vai ser... Yummy, yummy. Yummy, yummy. Leca, leca. Leca, leca, como chama na Alemanha. Gostoso, gostoso. Então, isso vai ser nosso recheio. E... Então, vamos deixar ele, então, um pouquinho descansar ainda, né? Junto com... Para a nata pegar o aroma do sal e da pimenta. E, logo, logo, vamos colocar nosso... Nosso topping em cima. Então, para assinar a nossa massa crescer, vamos colocar nosso recheio até em cima. Vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então, vamos colocar primeiro o nosso recheio de temblitz fresco, nata com o queijo ralado e o sal e pimenta. Então, vamos colocar nosso recheio de bacon em cima. E apertar um pouquinho. Agora, nossas cebolinhas de primavera. Fica com cor bonito. Também é gostoso. Mais um pouquinho. E dão... Falta só. Vou colocar um pouquinho de azeite de oliva em cima. E dão vai no forno. Em 240 graus. Dá uns 15 minutinhos. 18 minutinhos, máximo. Então, pessoal. Nossa tarta de bacon com chernelete e nata está pronta. Espero que vocês gostaram. Como vocês podem ver, está bem assado. Bem gostoso. Muito obrigado por assistir. Tudo de bom para vocês. Por favor, curte nossa página. Compartilhar e deixe um comentário. E quem não escreveu ainda no site, por favor, faz isso também. Ajuda o canal bastante. Muito obrigado. Até na próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.